Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje a gente vai trazer uma surpresa para vocês Nós já compramos uns dois meses atrás Mas estava uma correria muito grande Não deu para gravar, né? Hoje deu tempo E hoje vou mostrar para vocês Você estava para ver um pouquinho aí atrás Nos vídeos anterior Nós disse que não estava para comprar Mas nós não queríamos falar para ninguém Porque toda vez que falava Dava errado então Tudo que a gente fala, porque como tem gente que deseja bem Tem gente que deseja mal, né? Aí a gente queria falar depois que tivesse comprado Aí a gente ainda exagerou, né? Comprou E demorou ainda para trazer aqui Então, eu apresento para vocês A nova A nova integrante do canal É a Popzinha 110 Então é isso galera Top, né? Com o baúzinho que a gente colocou Então ela está bem... Eu vou mostrar com detalhes para vocês Ah, eu estou tão feliz A gente está feliz, né amor? Está ajudando tanta gente Demais Porque é uma Popzinha 2018 110, né? E ela faz 260 km com um tanque de gasolina, né? Quer dizer, um tanque de gasolina enche com 23 reais Mais ou menos Então nós rodamos a semana toda Eu dou... Acho que eu rodo uns 200 km por semana, né? Então vai um tanque de gasolina mais ou menos É... E se estiver escutando algum barulho de carro, de moto... De vento... É... Porque nós estamos aqui num lugar mais reservado A gente está no meio do nada gravando Porque lá no condomínio também não dá para gravar É ruim demais também Se aqui já está zoado, imagina lá, né? É... E lá é bem apertadinho, né amor? Na garagem... Então... Não dá Então eu vou mostrar para vocês agora A nova entregante do canal, né? E aí É... Nós temos que dar uma lavada nela também Para levar para o Lava Jato Para lavar ela É, já deu uma lavada nela Só que sujou, né? Porque aqui como tem muito barro A terra daqui é barro Aí suja muito Estava chovendo também esses dias É... Mas... Mas tem que estar limpa Não está suja demais É, não está suja, né? E chovendo direto Vou mostrar o tempo para vocês É... O tempo está imprevisível Esses dias, né amor? É... Começa a chover Ou começa a nublar Ficar nublado E depois ficar... Tudo azul, né? Depois fica tudo um... Oxi! Olha o lugar que nós estamos Bem deserto mesmo, né? Eu estou aprendendo nada em moto, gente! Eu estou aprendendo nada em moto E a gente está aprendendo aqui, né amor? É... Aqui é bem bom, né? Lá embaixo, ali embaixo Muita gente gosta de aprender aqui Porque é um... É um loteamento aqui, né? Para vender É... Muitos... Aí não tem muita cara ainda É... Aqui... Tem vários... Terrenos, né amor? Para vender É, para vender Terreno aqui é bem caro, né? Ah, meu pai do céu! 180 mil não tem terreninho de nada, cara! Sai fora, amigo! É a partida elétrica, né? É a pedal ainda Que ela é 2018 ainda, né? Mas, ó... É isso! E vamos embora, né? Então é isso, galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que tenha gostado! Se gostou? Deixe muito like, se inscreva no canal E ative o sininho Para ficar por dentro de tudo! E siga a nós no Instagram Que vai estar aqui embaixo Na descrição Para você estar acompanhando nós No dia a dia, ó! Porque às vezes a gente está na correria E não dá para postar vídeo, né? Então... Mas, ó... Já tem dois vídeos para colocar no canal É esse e outro E um postou um... Um dia desse Colocou um ontem? Ontem o outro E hoje vai sair esse vídeo Agora da nossa... Botouca! Então... Vou ter aparelho também, né? Ah! É isso aí! Então é isso, né? É! Tchau!